A realidade da vida está em nosso espírito onde Deus habita. Em nosso espírito não há problema. Em nosso espírito há vida e paz. Há realidade. Em nossa alma, ou seja, em nossa mente, vontade e emoção, somos muito complicados. Se só no meu espírito tenho vida e paz, é sinal de que preciso me voltar constantemente para esse abrigo, para esse refúgio secreto. A verdade é que em nosso espírito é o lugar onde Deus habita. Onde o espírito de Deus está. É o santo dos santos. É de onde emana a vida divina. Por isso, eu preciso colocar a mente, a parte líder da alma no espírito. E a maneira mais prática para isso é invocar o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Sentir ou nada sou, nada posso, nada quero, nada tenho. Como é bom invocar o nome do Senhor. Esse nome traz vida a nós. Traz renovação ao nosso ser. E a maneira mais prática para isso é invocar o nome do Senhor Jesus. Que nem quando queres proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Serás salvo, 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 assim serás. Serás salvo, 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 assim serás. E a palavra, salvo, 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 salvo. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir